Aí, o... Que cheiro de uma torreia, Confernal Vamos chegar, pessoal, aqui na casa do meu tio, ó Vai estacionar ali, ó, aqui é bem interiorzão mesmo, ó Bem bonito, né, mãe? Bem lindo, muito lindo Depois eu vou mostrar pra vocês o rio ali no fundo, ó Lá no fundo tem um rio, o rio Capivari passar lá no fundo, ó Meu tio tá ali também já arrumando as coisas Vamos entrar aqui Deixa eu virar aqui pra mim Ó, gente, o Fernando tá aqui Dá oi, Fernando Olha lá meu tio, gente, olha Eu vou dar a benção pra ele O rio lá no fundo Cachorrinho aqui Vamos, Fernanda, lá, tirar Eita, meu! Aqui um pãozinho da chapa Feito pela tia Já comi quase todo, lembrei de mostrar Olha, você também tá comendo, olha O Fernando tá lá do outro lado, brincando Nada, deu quase nem pra ver o Fernando Que ele tá todo de verde E a árvore tudo verde Quer mais, pai? É É isso E no mercado agora Fazendo as compras das carnes, ó Os meninos estão ali Escolhendo as carnes do surrado Ó, pessoal, agora é a hora da pescaria, ó Meu tio, aquele ali que tá no anzol Aqui meu primo Meu filho Meu marido ali Só olhando, né? Tava pescando, Fernando? Não Aqui, gente, olha o mato que é Eu queria tentar Gente, olha o mato Um monte de cigarra cantando Quer pescar? Aparecido Eu quero, eu quero Hã? Eu quero Tá bom Quer pescar, mãe? Quer pescar, mãe? E aí, Tereza? Quer pescar? Vou pescar A gente continua aqui no interior Estamos aqui Já vimos aqui no rio Olha o rio lá, ó Já vimos no rio, ó Tem bastante verde aqui E aqui, ó Lá pra frente as casas, ó Muita plantação Muita plantação, né? Pra quem tá em São Paulo Que não vê nada de natureza, né? É verdade Tá ótimo, né? Tá mesmo Ó, o rio é bem no fundo da casa do meu tio, ó Aqui as casas, ó Aqui é a casa de uma pessoa Ali é a casa do meu tio Aqui é a casa da sogra da... É... A esposa É a mulher da nora do meu primo, né? É É a mulher do meu primo Ó, mãe, isso aqui Deixa eu fazer chá, ó Não é? É Isso aqui é... Erva doce Erva doce Isso aqui é o quê? Isso aqui é... Isso aqui é... Isso aqui é... Andu Mamão Esse aqui é andu Mamão Erva doce Boldo, né? É Aqui tem boldo Cadê a espinafre? Aí! Espinafre Isso aqui que tá cheirando forte pra caramba Que faz chato Esse aqui é... Não sei, gente Não conheço Ali tem milho Tem milho Alface Cadê a alface? Aquilo é alface, é? É Pois é, aquilo é alface Minha mãe disse que é alface Aqui tem um... Ela falou que é um pé de... Cove Cadê a couve? Onde? Cadê? Olha aí Aqui Aí é couve? É couve É alface Minha mãe disse que é couve Ali eu disse que é alface Eu não conheço Pimentão Cadê a pimentão? Aqui Misericórdia, olha a pimentão, sei Pimentão Aquilo ali é o quê? Essa aqui é salsinha Ah, cadê a salsinha? Salsinha Isso é o quê que você tá pegando? Esse aqui também é alvo doce É alvo doce E aquilo ali, ó Roxo ali Aquilo ali é o quê? Almeirão roxo Almeirão roxo Esse aqui é almeirão roxo Esse aqui é almeirão roxo Esse aqui é almeirão roxo Tá maior ainda, ó Almeirão roxo Ninguém faz falada Cenoura Cadê cenoura? Aqui E você pede cenoura? Cenoura E tem cenoura aí, senhora? Tem Cenoura Misericórdia Cenoura Nunca vi um pé de cenoura, gente Cebolinha Ali é o quê? Aquele ali que tá com o capim Esse aqui é quiabo Hum? Pede quiabo, ó Quiabo? Quiabo Esse aqui é o quê? Cadê alho? Ah, feio Misericórdia, hein, quiabo Esse aí cheio de flor é o quê? Esse aqui é... Arnica pra fazer remédio Esse aqui é bom pra ferida Esse aqui com florzinha é o quê? Qual? Esse aqui? Esse aqui, ó Pra garganta Esse aqui com florzinha Esse aqui com florzinha Esse aqui é feijão, né? É, feijão Esse aqui é o quê, ó? Goiaba Ah, é goiaba Goiaba, goiubeira Já tá dando florzinha, ó Já, tá cheio de goiaba E o pé de limão, olha Que você não mostrou O pé de jaca Cadê o pé de limão, o pé de jaca? Tá cheio de limãozinho, jaca Ó, tem pé de banana Pé de banana eu conheço Gostelão Ali tem o pé de jaca ali em cima, ó Manjerona, Jana Agora eu lembrei Aqueles cheiros aí Manjerona Isso aqui é manjerona? É, manjerona de prata Ah, manjericão É manjericão Manjericão, isso aqui é Você vai falar manjerona Mas é manjericão É É manjericão É Isso aqui é um pé de mamão, né? É, um pé de mamão Aquilo ali é outra florzinha branca Isso aqui é girassol Isso aqui é um girassol, ó Aquilo ali no marco Isso aqui no marco é o quê? Isso aqui Ah, isso aqui é aquele negócio É 11 horas É 11 horas Olha Pé de jaca Ó, pé de jaca Pra quem não conhece Tá cheio de jaca, ó Ó, pé de jaca Cheio de jaca, olha Limão Tá carregadinho de limão, ó Só que o limãozinho Tá cheio de limão Olha como tá carregadinho de limão Limão rosa, ó Isso aqui é limão? É limão Limão rosa, ó É limão Banana A banana tá aqui Isso aqui é o quê? Chá, né E essa aqui é capim cidreira de folha Aqui E ali tem folhagem Ah, tem um tomate Olha Tem um tomate Tem um tomate aqui, gente, olha 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 um tomate aí Talo É isso E aqui mais uma jaca A jaca dá no talo, gente Eu acho incrível isso, olha A jaca dá no talo, olha Já tem jaca, 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 jaca Jaca E aqui, ó Olha, tem umas plantas Que eles plantaram aqui, ó Que eu não sei o que é cheio de espinho Não sei o que é não Tem um monte de espinho Aqui é espada de São Jorge Que eu sei porque eu apanhava de espada de São Jorge E aqui A mãe plantava esse negócio assim Com folha pintadinha Também que é o seu nome, né, mãe? É uma folhagem isso aí É isso E a mãe tá aqui, ó Hoje ficou por conta da mãe Apresentar pra vocês Porque a maioria das coisas Eu não conheço, né, mãe? É É isso, gente Eu vou mostrar pra vocês no interior Vou mostrar meu tio e meu pai ali em cima Curtindo um som, um brega Aí tem uma escadinha ali Que a gente sobe, ó, pessoal Vocês perguntam Como é que a gente sobe Aqui é pé de melancia, né, mãe? Ali, ó Sim, melancia Melancia O parecido foi comprar carvão, viado Ah? Esse aqui, ó É o irmão do meu pai Que eu falei pra vocês Que foi 42 anos, né? Pra vocês se encontrar, né, tio? Cadê? Se você falar 42 anos Que eu vou encontrar seu pai Não, cadê? Ah, aqui minha tia novinha Que eu falo pra vocês Não tem a tia novinha? Essa daqui, ó Tia Enilda A gente chama tia novinha E aqui é o tio Terra Seca Que eu falo toda vez no canal Que eu vou vir pra casa do tio Terra Seca Aqui meu pai Ali tem a mulher do meu primo E aqui, gente, ó Nós já tomamos Olha o tom do serviço Nós já tomamos Tomamos isso aqui Essa sem álcool É meu tio E meu pai que toma, olha Essa aqui é meu tio e meu pai Nós tomamos isso aqui, ó Nós tomamos isso aqui Fizemos um monte de comida, né, tia? Fala, a gente come pouco? A gente come pouquinho Pouquinho Quem, pai? A mocinha A mocinha